Música Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 49. As crianças já saíram para ter a mensagem? Se não, poderão fazer agora. Agora, quero pregar sobre o tema, não seja um crente triste. Não sejas um crente triste. E eu quero ler com vocês Isaías 49, versos de 13 a 16. Nós vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Isaías capítulo 49, versos 13 a 16. Vamos juntos? Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Meus prezados irmãos, a maior alegria que uma pessoa pode experimentar nesta vida é a alegria da sua salvação. Ninguém pode, nesta vida, dizer que é alegre e que é feliz se não experimentou ainda a regeneração, o perdão dos seus pecados. A Bíblia fala que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é a boa nova de grande alegria. O Evangelho traz alegria para o coração do crente, porque quando um crente se converte na terra, existe alegria o quê? Nos céus. E essa alegria do arrependimento de um crente na terra, ela é experimentada por esse crente de forma efusiva. Aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. De tal maneira, que a alegria da salvação é a maior experiência de contentamento e de satisfação que alguém pode experimentar. Alegria da comunhão com Deus, alegria do relacionamento com Deus. E o livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, que faz a divisão do livro, até o 66, vai mostrar que Deus, então, salva o seu povo, que Deus, então, vai mandar o Messias, e que Israel, o povo de Deus, a igreja de Deus, ela experimentará uma grande libertação, uma grande salvação, e, consequentemente, ela experimentar a maior de todas as alegrias. Mas veja no texto, no versículo 13, que há um imperativo de Deus, aí no versículo 13, ele diz assim, Veja que a expressão cantai aqui é uma consequência daquilo que Deus faz pelo povo. A salvação, o consolo de Deus, a redenção de Deus, produz música, alegria, tanto nos céus, quanto na terra. E aqui, se você observar bem, na primeira parte, no versículo 13, o imperativo cantai, alegre-te, rompei em cânticos. E aí vem o porquê, a razão por que nós temos que cantar, a razão por que nós temos que nos alegrar. Ele vai dizer assim, Porque o Senhor consolou o seu povo. E esse consolo aí, se você for lá para Isaías, capítulo 40, veja lá, volta um pouquinho atrás aí. Isaías, capítulo 40, a expressão que o profeta coloca é Consolai, Consolai o meu povo, como diz o Senhor vosso Deus. Vê o versículo 2, o que é que ele diz aí? Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das suas mãos o Senhor por todos os seus pecados. Consola o povo, anima o povo, encoraja o povo, dizendo que Deus perdoou o pecado do povo. E a gente celebrou aqui a nossa redenção, a nossa salvação em Cristo Jesus. mas é interessante que o texto fala porque o Senhor consolou, e o verbo consolar está no passado, mas ele muda a sentença e diz assim, e dos seus aflitos, o quê? Se compadece, está no presente. e aqui é um paralelismo para dizer que aqueles que foram consolados do passado recebem o compadecer-se de Deus nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas angústias. Deus não somente consolou no passado, mas Deus, num ato contínuo, se compadece dos seus aflitos. e é tão interessante porque os aflitos aqui tem um pronome possessivo que são seus. Significa que nós, como crentes, como povo de Deus, nós somos os aflitos do Senhor. É muito interessante isso. Porque a sua aflição, a sua dor, o seu problema é também de Deus. quem é que nos sofre que Deus também não sofra? Quem é que não passa por dificuldades que Deus também não sente? O nosso Deus é empático, o nosso Deus é um Deus cheio de compaixão, Ele se identifica conosco nas nossas dores, nas nossas lutas. Então, irmãos, a pior incoerência que existe é um crente triste. É um crente que tem esse Senhor como seu consolador, como aquele que lhe assiste nas suas fraquezas, viver resmungando, viver reclamando. É tão incoerente um crente triste como você encontrar um demônio humilde. Se você encontrar um demônio humilde, há alguma coisa errada. Mas aí, eu queria chamar a sua atenção, versículo 14, veja a adversativa que está aí. Deus diz, canta, gente, se alegra, gente, canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Mas, seão, a igreja, diz o quê? O Senhor me... O Senhor se esqueceu o quê? De mim. Aqui começa o crente que, ao invés de olhar para aquilo que Deus tem feito por ele, ele é tomado por um espírito aqui de achar que Deus se esqueceu dele, de que Deus o desamparou. E aqui a gente podia encontrar vários motivos, várias razões, porque o povo está colocando isso aqui. Uma delas, ele podia alegar, o Senhor está falando isso, que eu sou salvo, que eu sou o povo mais feliz da Terra, que eu tenho salvação, que eu tenho tudo isso, mas olha para a minha vida, veja a situação que eu estou passando, as dificuldades, os problemas. E é tão interessante, meus amados irmãos, que o povo de Israel, depois de tanto sofrimento, não acredita mais no amor de Deus. Veja lá no capítulo 40, no capítulo 40, quando começa esse consolo de Deus para o povo, no versículo 27, depois de falar da majestade de Deus, da grandeza de Deus, do Deus que nós temos, veja no versículo 27, que Deus então pergunta para o povo, por que, pois, dizes, ó Jacob, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Veja, meus amados irmãos, que há uma doença crônica aqui, que pode estar afetando o meu coração e o seu coração, é que apesar de tudo que Deus é, apesar de tudo que Deus tem feito, nós continuamos murmurando, reclamando, achando que Deus não gosta da gente, que Deus se esqueceu da gente, ao invés de desfrutarmos daquilo que Deus tem nos dado, nós continuamos reclamando de Deus, isso pode ser um problema espiritual simples, isso pode ser uma doença que você está passando de depressão, mas isso pode ser sintoma de incredulidade, de que você não é convertido, de que você ainda não experimentou ainda a verdadeira conversão, a verdadeira regeneração, Deus ainda não é o seu Deus, mas volta para o texto, volta para o texto, e Deus vai usar aqui dois argumentos, um no versículo 15 e um no versículo 16, preste atenção para esses dois argumentos de Deus, dizendo para mim e para você que eu tenho que cantar, que eu tenho que viver alegre, porque Deus, Ele me consolou, Deus se compadece de mim e Ele me assiste em todas as minhas necessidades, o primeiro argumento e Deus aqui está argumentando com o povo, Ele vai pegar da figura da mãe, da mãe de um recém-nascido, você sabe que muitos pais, há histórias aí, em casos policiais, pais que esquecem os filhos dentro do carro, mas você não encontra mãe que esqueceu o filho, eu já esqueci Mateus na igreja uma vez, lá em Olinda, fui embora no meio do caminho e eu esqueci que ele estava no berçado e tive que voltar para pegar, e Ele vai usar um argumento aqui muito interessante, versículo 15, lê comigo aí, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Você acha que pode? Você que é mãe, quem é mãe aqui? Levanta a mão aqui. Você acha que você esquece de um filho que mama? Você pode esquecer do marido que está desmamado, mas do filho que mama você não esquece. Você não esquece. E veja que argumento ele vai usar de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Há uma relação umbilical, há uma relação, meus amados irmãos, da mãe com o filho que é completamente diferente do pai. A mãe conhece o filho pela tosse, pelo semblante, pela voz, pelo cheiro. A mãe tem uma relação completamente diferente e Deus pega justamente esse exemplo para dizer o seguinte, se no amor perfeito humano, se na relação perfeita humana de carinho, de amor, existe a impossibilidade de uma mãe se esquecer dos seus filhos? Ele vai dizer assim no versículo 18, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Coloque isso no seu coração, meu irmão, Deus jamais esquecerá de você. Deus jamais se esquecerá de você. E aqui por duas possibilidades, primeiro porque Deus é perfeito e Deus não se esquece, Deus não tem amnésia, Deus não sofre de trauma do ponto de vista afetivo, Ele não tem essa possibilidade, jamais me esquecerei de ti. Você diz, pastor, mas a coisa está feia, parece que as coisas não dão certo na minha vida, as coisas não se encaixam na minha vida, parece que tudo que acontece de ruim tem acontecido comigo e você se sente aquele deixado para trás um e dois. Mas veja o segundo argumento de Deus e eu quero me deter nesse versículo porque esse versículo é precioso demais. Vem comigo, versículo 16, vamos juntos? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Vamos examinar cada palavra desse versículo, a expressão eis, eis, essa palavra eis é uma palavra de admiração. Significa que a notícia que será dada é uma notícia inédita. O que será dito vai provocar admiração, impacto. Eis. Essa expressão pode ser um advérbio de lugar na língua hebraica, mas é uma flexão do verbo ser. E a ideia aqui é atrair uma atenção especial. Quando o anjo chega para Maria, ele diz para Maria, eis que conceberás e dará luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eis que conceberás e dará-los um filho. Eis que o filho de Deus vai se tornar gente. Eis que o verbo vai se fazer carne. Essa é uma notícia inédita. Essa é uma notícia que jamais foi dada. Eis. Eis. No capítulo 2 de Lucas, versículo 10, os anjos, o coral celestial, diz, Eis que é que os trago boa-nova de grande alegria. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver lá, só chamar sua atenção para essa expressão eis. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O que é que diz a palavra de Deus? O que é que diz aí? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos trapassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Veja que quando o anjo diz, Eis que conceberás, está falando da primeira volta de Cristo, da primeira vinda de Cristo. Aqui, a expressão é colocada, Eis, para falar da segunda vinda de Cristo. E se você observar, toda a nossa vida, ela é inédita, porque nós vivemos debaixo dessas duas promessas, a promessa da primeira vinda e a promessa da segunda vinda. Eis, Eis, mas veja no texto que ele diz assim, voltando lá para o verso 16, Eis que nas palmas das minhas mãos, eis que nas palmas das minhas mãos, o que? Te gravei. Aqui você tem que entender que o sujeito da ação aqui é Deus. Eu te gravei. O próprio Deus é o sujeito da ação. como é que é isso, irmãos? O nosso nome está gravado nas mãos de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. O que é que diz? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está então Deus está nos céus, o nosso nome está arrolado nos céus. É o livro da vida? É o livro da vida. Mas aqui o texto está dizendo eu gravei nas minhas mãos. Eu não somente escrevi, mas eu gravei. E o verbo gravar aí está no passado significa que esse nome foi gravado antes da fundação do mundo. Isso significa que gravar não é imprimir, não é carimbar. Mas a ideia no hebraico é de esculpir, de copiar. A ideia aqui é que essa inscrição é uma inscrição perpétua que não pode ser apagada. eu não vou dizer que o nosso nome está tatuado, mas a palavra mais correta seria tatuado. E aí eu disse, está vendo, pastor, que eu posso fazer tatuagem porque eu estou gravado lá no céu, meu nome está tatuado das mãos de Deus. Mas a ideia de gravação aqui é essa. Você se lembra que Deus quando deu a lei esculpiu, escreveu na rocha para Moisés e ele escreveu na rocha, ele não escreveu na areia, ele não escreveu na madeira porque os mandamentos de Deus são eternos e o esculpir e o gravar nas mãos de Deus significa que o meu nome, a minha vida, você, nós estamos eternamente nas mãos de Deus. Deus não pode esquecer da gente. Mas ele diz assim, olha que coisa interessa, eis que nasce palmas. Se você se chama Maria, casou com seu marido, você diz, está vendo, está aqui, o M de Maria. Gosto da minha mulher. Às vezes você encontra gente que grava aqui no braço o nome do marido, o nome do filho, depois quando o casamento acaba, toda vez que ela olha fica com raiva, mas grava, grava. Deus diz que ele nos gravou nas palmas das mãos. abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Eu não sei se você sabe, mas o Cristo é de vivo, ele está na presença do Pai, mesmo glorificado, mas existem umas marcas que ele carrega e que estão presentes nas suas mãos. Veja lá, Atos, ou João, capítulo 20, versículo 27. O que é que diz lá? E logo, disse a Tomé, ponha aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado, não sejas incrédulos, mas sejam crentes. Você se lembra que lá em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 5, há um livro, o livro da história, e diz, Apocalipse, capítulo 5, na descrição de São de João, que ninguém na terra nem no céu poderia abrir aquele livro, mas de repente aparece aquele que é digno de abrir, que é o Cordeiro de Deus. E a dignidade de abrir o livro é porque, através do seu sacrifício, ele comprou gente de toda tribo, língua e nação. E significa que os nomes que estão escritos nos livros da vida, também estão escritos nas palmas da mão, de tal maneira que Deus, Jesus, ele quando olha para as suas mãos, ele se lembra das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Mas eu acho fantástico esse texto, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eu não gravei só o seu nome. mas eu gravei você. Aquele que o Pai me deu, esse virá a mim e das mãos do Pai ninguém poderá o quê? Arrancar, disse Jesus. Nós estamos gravados, o nosso nome está registrado no livro da vida, o livro da eleição determina a redenção e a redenção determina a providência. E a coisa vai se concluindo de tal maneira que nós jamais poderemos ser esquecidos por Deus. Eu te gravei sua pessoa, suas circunstâncias, seus pecados, suas tentações, suas fraquezas, suas necessidades, suas obras, eu gravei você, tudo sobre você, tudo sobre você. E é tão interessante que todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa e ele faz pelas suas mãos, ele vai lembrar de mim. Não há um ato de Deus, não há uma atitude de Deus. Não há uma decisão de Deus que eu não esteja presente. Por isso, canta, irmão. Alegre-te, jubila-te, para de reclamar, para de ficar dizendo Deus se esqueceu de mim, para de ficar dizendo que você não é amado por Deus, que a sua vida está desapercebida. Isso é impossível. E eu queria concluir fazendo quatro aplicações práticas dessa mensagem simples. A ordem de Deus, versículo 13. A reclamação do crente, versículo 14. A justificativa de Deus, versículo 15 e 16. Salomão diz para a sua amada lá em Cantares, põe-me como selo sobre a sua mão. Põe-me como selo. Preste atenção, nós já estamos nas mãos de Deus. E aqui, há quatro verdades práticas que eu quero que você saia daqui sabendo nessa noite. A primeira delas, Deus pensa constantemente em nós. Eternamente, infinitamente, antes da fundação do mundo, Ele já pensava em nós. Agora, Ele pensa em nós e futuramente, porque para Deus não existe passado nem presente nem futuro, nós estamos diante dEle. Não se esqueça disso. Para onde fugirei? Do teu espírito. Isso é impossível. nós estamos diante do Senhor. E Ele pensa constantemente em nós. Segundo, Deus faz tudo sempre para nós. Deus trabalha com as Suas mãos. Com as Suas mãos, o oleiro, Ele vai trabalhando o vaso. Ele vai dando forma ao vaso. nós estamos nas mãos de Deus. As mãos de Deus têm emburilado a nossa vida. As mãos de Deus, elas servem para nos segurar, para nos sustentar, para nos encorajar, para nos disciplinar. E Ele jamais, nós jamais poderemos cair das mãos de Deus. Veja lá, rapidamente, Salmo 37, texto que nós lemos hoje, estudamos esse Salmo hoje, Salmo 37. veja que preciosidade Ele vai colocar aqui. Salmo 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, 37 e 23. E no seu caminho se comprasse. Versículo 24, o que é que diz? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor segura você, o Senhor nos segura pela mão. E ainda que a gente caia, Ele não larga a gente. Deus sempre nos segura pela mão, Deus sempre nos protege. Pega essa metáfora da mão de Deus, vai no dicionário, estuda esse assunto, você vai descobrir que a mão de Deus sempre esteve com o seu povo. O braço do Senhor sempre esteve ao nosso lado. Ele nos carrega nos seus braços, Ele nos tem a sua mão, a sua mão nos protege, a sua mão nos conforta, a sua mão nos consola, a sua mão nos segura, de tal maneira que nas mãos de Deus, nós jamais poderemos ser esquecidos por Ele. Amém? Então, pelo amor de Deus, por favor, joga essa tristeza fora. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não está na Bíblia, mas é desse jeito. para de reclamar, para de chorar, para de murmurar. Você é ou faz parte do povo mais feliz da Terra. Amém? Amém. Senhor Deus, olha para o coração da tua igreja nesta noite. nesta noite que nós relembramos aqui e agradecemos a Ti pela nossa redenção em Cristo Jesus. Consola a tua igreja, anima a tua igreja. Não permitas, Pai, que as lutas, que as circunstâncias, que os problemas do dia a dia venham roubar e venham tirar o louvor do nosso coração. Encoraja aqueles que estão enfermos, trata daqueles que estão angustiados, desanimados, desamparados. Ó Deus, que o Senhor se auto-revela nesta noite a esses corações com esse Deus cuidadoso, esse Deus da providência, esse Deus que nos sustenta e nos segura em nome e para a glória do Senhor. Amém.